A laranja sopa, olha como eu adoro laranja, toma, aqui ó, dólar laranja, vovô, que cheguei o bisavô roseira, que era apaixonado por laranja, botava umas 20 dentro do baldinho, descascava pros filhos, aí ó, cadê a laranjinha do meu amor? Aí, achou, 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 oh meu Deus, adoro laranja, vovô, vovô roseira era assim também, olha vovô, olha vovô, como que eu gosto de laranja, vovô, olha vovô, o cara vai pegar outra laranja, no casco, Cadê? Achou, achou, laranja, vovô, laranja, cadê a laranja, vovô? Achou, vovô, achou, vovô? Adoro laranja, vovô, só que eu boto de cabeça pra baixo, vovô, pra poder ela ficar, tá vendo, vovô? Ah, caiu a laranja, vovô, a laranja de bonito. Olha, vovô, não é pra cima não, é pra baixo, sabe por que que eu boto pra baixo? É porque é do lado de baixo, vovô, que tem dois dentinhos, tem dois dentinhos, tá vendo? Lá de baixo, meu dois dentinhos roedor, fica roendo, tá vendo, vovô, como é que eu gosto? Meu bisavô roseira era assim também, apaixonado por laranja, olha vovô, coisa linda, vovô, cadê a laranja? Cadê a laranja que vovô cortou pra você? Cadê? Tá vendo, coisa linda, adora laranja, faz essa letra, tá? Não é lima não, olha, bota pra baixo, fica dos dois dentinhos, coisa linda, meu vô, que coisa mais linda, meu vô. Caiu, olha a laranja, olha o vovô, vai botar pra baixo de novo, ó, pra cima não dá, ele vira, repara. Ó, pra cima que ele botou agora certo, mas vai virar, vai virar porque não tem dente em cima direito. Ai meu Deus, adora laranja, como é que coisa? Dora laranja, vovô, se minha avó, minha mãe tivesse trazido aquele negocinho de botar um pedacinho dentro, assim tava melhor, né? Pegou o carocinho da laranja no chão, o favozinho, tá vendo vovó, vai vovó, que coisa linda, tipo laranja, vovó não quer não, chupa sua laranjinha vai, chupa sua laranjinha, isso, chupa, olha lá, olha lá, pataçando a bicha toda, olha aqui, olha aqui,